Estamos de volta com o Bande Cidade, o assunto agora é a vacinação contra a Covid-19. Passados os primeiros três dias de imunização contra o coronavírus, Florianópolis chegou a quase 3 mil pessoas vacinadas. Em Florianópolis já foram vacinadas 2.930 pessoas contra a Covid-19, entre idosos e profissionais de saúde. A cidade recebeu cerca de 10 mil doses da Coronavac, metade desse total deve ser reservada para a segunda aplicação em quem recebeu a primeira dose. Na próxima semana, a expectativa é imunizar 5 mil pessoas. O governo do estado de Santa Catarina não divulgou até agora o total de catarinenses que foram imunizados contra a Covid-19. Nas últimas 24 horas, 25 pessoas em Santa Catarina morreram devido vítimas da Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais da doença aqui no estado desde o começo da pandemia agora é de 6.061, com taxa de letalidade em 1,09%. 2.838 novos casos da doença foram registrados de ontem para hoje. Portanto, o total de casos agora é de 555.148, com um total de 531.991 pacientes recuperados e 17.096 casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI está em 78,4%, com 329 leitos vagos atualmente. A gente fala agora da situação do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Júlio Garcia, do PSD. A aposta era a primeira prisão revogada pelos parlamentares ontem, o deputado foi alvo de um novo mandado de prisão expedido pela Justiça Federal. A defesa pediu a liberdade de Júlio Garcia. O pedido de liberdade foi formulado pelo advogado de Júlio Garcia, César Abreu, e é baseado na resolução aprovada nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais haviam revogado a prisão preventiva de Júlio Garcia, que era cumprida pelo deputado de forma domiciliar e com o uso de tornozeleira eletrônica. E também revogaram o afastamento do exercício da presidência e do mandato. Só que a juíza federal Janaína Cassol Machado emitiu outra ordem de prisão, desta vez baseada na primeira fase da Operação Alcatraz. Para o advogado, com a decisão de ontem, a Assembleia alcança qualquer medida que tenha sido expedida posteriormente e que tenha a mesma origem. Agora a gente fala da chuva, que não tem dado trégua em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, a chuva segue a causar estragos em diferentes pontos da região. Veja na reportagem. Na manhã desta sexta-feira, o cenário se repetiu. Florianópolis amanheceu debaixo de chuva. Ainda haviam ruas completamente alagadas e dificuldades no trânsito. Nesse trecho da Via Expressa Sul, o fluxo ficou em meia pista. O acúmulo de água complicou a passagem dos veículos. Um posto de eletricidade não resistiu ao solo encharcado e caiu sob uma rodovia no bairro João Paulo. No sul da ilha, o corpo de bombeiros foi acionado. Uma árvore caiu sobre a rede de alta tensão e deixou parte do bairro Rio Tavares sem energia elétrica durante a manhã. Ninguém se feriu. Nessa rua que visitamos na reportagem de ontem, a situação continuou a mesma. Apesar do número de ruas alagadas ter diminuído, a preocupação com o que vai acontecer nas próximas horas continua. Há três dias, o Eugênio não consegue estacionar o carro da família na garagem que está submersa. Nossa preocupação hoje é que a estabilidade não para. Eu, por exemplo, aqui morador da vila há oito anos, tenho meu carro já três noites posando na rua, na calçada, correndo grande perigo porque minha garagem ficou três noites alagada. E a exemplo da Grande Florianópolis, outras regiões do estado também registraram novas ocorrências provocadas pela chuva. Acompanhe. Na SC 477, divisa entre os municípios de Iracema e Itaiópolis, no Planalto Norte, os grandes volumes de chuva provocaram rachaduras no asfalto. Em Orleans, sul do estado, parte da estrutura dessa casa cedeu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Em Benedito Novo, no Vale de Itajaí, houve deslizamento de terra. Ainda no Vale, em Blumenau, um morador registrou o exato momento que ocorreu um deslizamento. Em um outro ponto da cidade, um barranco cedeu, deixando essa residência em situação de risco. O nível do rio Itajaí a sul chegou a seis metros nesta quinta-feira. Hoje, houve uma pequena redução. Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil de Blumenau atendeu 91 ocorrências. A prefeita em exercício de Blumenau, Maria Regina Soar, anunciou que dois abrigos já estão de prontidão na cidade em caso de necessidade. Os locais escolhidos foram a Escola Santos Dumont, no bairro Garcia, e a Igreja da Paz, no bairro Velha. E depois da chuva dos últimos dias, o tempo vai dar uma melhorada neste fim de semana em Santa Catarina. Confira os detalhes na previsão do Bande Cidade. O sábado começa com chuva fraca e isolada, especialmente no litoral e vale do Itajaí, durante a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. À tarde e à noite, podem ocorrer pancadas de chuva de verão, com risco de temporais isolados. As temperaturas entram em elevação, com sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 28. Em Criciúma, 20 de mínima, 28 de máxima. E em Itajaí, mínima de 21 e máxima de 27. O domingo vai ser de sol entre nuvens. À tarde e à noite, reaparece a chance de pancadas de chuva de verão e o risco de temporais isolados. As temperaturas vão seguir elevadas. Na capital, mínima de 22 e máxima de 29. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 29. Em Lages, variação entre 16 e 24 graus. E em Chapecó, os termômetros variam entre 20 e 28 graus. Você vai ver agora aqui no Bande Cidade o depoimento de um morador do município de Presidente de Túlio, no Alto Vale. Município que você lembra, foi duramente castigado por uma enxurrada em dezembro de 2020. Esse morador perdeu a mãe e os outros oito familiares nessa tragédia que atingiu a cidade e a região do Alto Vale no mês passado. Ele conversou com a nossa equipe. O dia 17 de dezembro de 2020 poderia ser uma quinta-feira como outra qualquer na vida do Sigmar. Mas ficou marcado na história dele e da família Viz, moradores de Presidente de Túlio. Na madrugada, a enxurrada associada com deslizamentos de terra devastou a cidade, levando tudo o que encontrou pela frente. Ele perdeu a mãe, dois irmãos, duas cunhadas e quatro sobrinhos na tragédia. Eu estava aqui no centro, vendo a enchente passando, as coisas passando, e uma pessoa conhecida nossa, vizinha, me ligou, perguntando se eu soubesse alguma coisa que tinha acontecido lá no bairro Revolvers. Até então eu não sabia de nada. Ela começou a informar que foram casas destruídas e um familiar meu havia sido encontrado sem vida. Desde o primeiro momento a gente ficava como atordoado, sem saber o que pensar. Era algo assim totalmente inesperado, era uma surpresa para todo mundo. Então parece que a gente não conseguia coordenar os sentimentos e os pensamentos. Os integrantes da família Viz moravam no bairro Revolver, o mais atingido pelo desastre. Mãe do pastor, Dona Elza, de 82 anos, era uma moradora antiga e havia criado os filhos no local da destruição. Das 18 vítimas que morreram na tragédia em Presidente Getúlio, nove eram da família Viz. Naqueles dias, enquanto velavam pais, irmãos e filhos, eles também acompanhavam o trabalho de buscas a outros familiares desaparecidos. As pessoas perguntam como a gente está. A gente está bem de um certo sentido. A dor continua, a dor existe. Com o passar do tempo vai amenizando um pouco, mas a saudade está grande ainda. Mas com certeza a fé é fundamental. A seguir tem as informações do esporte. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Chapecoense derrota a Ponte Preta e volta à liderança da competição. Os detalhes logo depois do intervalo. A gente volta já.